Meu nome é Bruno Souza, eu sou conhecido como Java Man, tenho ajudado a criar a comunidade Java brasileira. Eu queria convidar você, desenvolvedor Java, a vir participar com a gente aqui do Google Developer Bus. Um evento bacana que vai acontecer de 21 a 23 de novembro aqui em São Paulo e que vai juntar no mesmo local durante três dias empreendedores, desenvolvedores, artistas, designers, a galera que está disposta e interessada em construir aplicações que vão inovar o mundo. Então se você está disposto, se você é empreendedor e quer participar, se inscreva agora e vem com a gente. Vai ser um evento bacana, são três dias, uma espécie de reality show para desenvolvedores, tá certo? Você vai ter um monte de atividades, um monte de tecnologia, muita discussão. Você vai poder montar o seu time para você criar uma aplicação inovadora que pode resolver problemas reais para as pessoas. Então vem com a gente!